Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Antônio, hoje nós estamos dando continuidade a nossa aula de medição industrial e hoje nós vamos conhecer um instrumento chamado paquímetro, é o medidor de espessuras. Aqui nós temos um exemplo de paquímetro e como vocês podem ver, eu vou fazer uma pequena variação aqui do instrumento, vocês podem ver, nós temos aqui três formas de fazer a aplicação desse instrumento em determinadas peças, são elas, a gente vai fazer medidas externas, a gente vai encaixar um equipamento aqui, a peça, medidas internas através dessas duas hastes aqui e nós temos também uma haste aqui no final, que ela se ela se prolonga além do instrumento e vai fazer medições também, por exemplo, de desníveis, de profundidade de orifícios etc, ok? Então com isso a gente mais ou menos está vendo como é que é um paquímetro aqui e nós vamos começar com a leitura de precisão de um paquímetro 0,05 ou cinco centésimos de milímetro, ok? Aí o que a gente vai fazer? Eu vou exibir aqui na tela somente a parte ampliada dessa região aqui, onde nós temos a escala fixa, nós vamos ter uma escala fixa em milímetros embaixo aqui e vamos ter a escala móvel, que a gente chama de nônio, ampliada na tela, para você ver como a gente faz o passo a passo da medida dessa leitura ou dessa precisão de medição, ok? E aí E aí E aí E aí E aí